A porta está aberta e você entra Página vazia e você escreve A vida engarrafada e você bebe Eu nunca duvido da sua chegada Sempre sei que uma hora você vem Eu arrumo a mesa pro café Ou a cama pra você dormir A minha vida inteira pra você morar A porta está aberta e você entra A página vazia e você escreve A vida engarrafada e você bebe Eu nunca duvido da sua chegada Sempre sei que uma hora você vem Eu arrumo a mesa pro café Ou a cama pra você dormir A minha vida inteira pra você morar Eu arrumo a mesa pro café Ou a cama pra você dormir A minha vida inteira pra você morar Oh, felicidade Oh, felicidade Oh, felicidade Oh, felicidade Oh, felicidade Legenda Adriana Zanotto